Mais uma dúvida agora, qual é a graduação alcoólica média do Hidromel? Quem pergunta é o Pedro Casale, a Coralina Garcia, de São Paulo Capital, e o Márcio Marques, aqui de Ribeirão Pires, de São Paulo. A graduação, segundo o BJCP, que é o Beer Judice Certified Programming, que é uma certificação americana, aliás, um órgão americano que certifica juízes de hidromel no mundo inteiro, ele diz que o hidromel pode ir de 3,5% até 18% de álcool. Porém, autores, e eu mesmo já experimentei, hidromels que vão até acima de 20% de álcool, graduação alcoólica, ou ABV, né? Então, assim, logicamente que isso tem que ter a mão do produtor para fazer o equilíbrio entre álcool, peso de boca, acidez, tem que ter toda uma correlação para o hidromel ficar equilibrado. Senão vira, não é cachaça, porque é fermentado, mas senão fica muito alcoólico, com muito álcool superior. Então, só para vocês terem uma base, o hidromel é muito versátil também em termos de teor alcoólico.